Olá, amigos do meu canal no YouTube! Temos aqui a seguinte questão. Se 9 elevado a n mais 9 elevado a n mais 9 elevado a n é igual a 3 elevado a 2011, qual é o valor de n? Aí você tem os itens. Vamos partir para a resolução. Muito bem, aqui nós copiamos a equação exponencial. Temos aqui potências, não é? E o que é que a gente vai fazer? Bom, observe que do lado direito da igualdade você tem uma potência de base 3 e do lado esquerdo você tem 3 potências de base 9. Nessas questões com equação exponencial, é sempre bom que a gente tenha a mesma base em todas as potências. Por que, professor? Ora, porque as propriedades das potências são dadas, na maioria, com potências de mesma base. É ou não é? É, professor, realmente você tem razão. Por exemplo, na multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes. Exato. Então, onde tem 9 aqui, a gente vai escrever como uma potência de base 3. Quer ver? Olha, já coloquei aqui os espaços e a gente vai preencher. Onde tem 9, o que eu vou escrever? Professor, 9 é 3 ao quadrado. Então, onde tem 9, eu troquei. Onde tinha 9, agora tem 3 elevado a 2. Ok? Beleza? Tranquilo? Sim, professor. E eu já estou percebendo que temos aqui uma potência de potência. Tem um expoente dentro dos parênteses e outro lá fora. O que a gente faz? Ah, professor, a gente repete a base e multiplica esses expoentes. Então, vamos fazer isso. Na próxima linha, você já tem 3 elevado a 2N, 3 elevado a 2N, 3 elevado a 2N. Professor, essas parcelas são todas repetidas. Não há necessidade de eu escrever 3 vezes essas parcelas. Basta eu fazer uma multiplicação. Realmente, quando eu tenho parcelas repetidas, eu tenho uma multiplicação. Eu tenho aí 3 vezes 3 elevado a 2N. Certo, professor? E aí, o que eu faço? Bom, lembra que eu disse que era legal a gente mudar para a base 3, para ficar todo mundo na mesma base? Sim. E aqui você tem potências de base 3. Você tem 3 elevado a 2N11, 3 elevado a 2N. E aqui você tem 3 elevado a quanto, hein? Professor, não tem nada aqui no expoente. Ah, mas todo número elevado a 1 é ele mesmo. É, professor. Então, quando não tem nada no expoente, eu posso completar com 1. Ah, miserável. É isso mesmo. Ah, e agora dá para completar. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base, já está aqui, e soma os expoentes. Então, em cima vai ficar 1 mais 2N. Exato. E agora, você tem uma igualdade de potências. É a mesma base? É, sim. Então, a gente pode muito bem igualar os expoentes. Em outras palavras, a gente pode escrever que 1 mais 2N é igual a 2011. A partir daqui é uma equaçãozinha de primeiro grau. Facinha, facinha. Por exemplo, esse 1 está aqui positivo, que está sem sinal, passa para o outro lado negativo. Então, você vai ter 2011 menos 1. Ah, professor, 2011 menos 1 é 2010. Certo. Mas isso é igual a 2N. O 2 está multiplicando o N. Ele passa dividindo o 2010. Quanto que dá 2010 dividido por 2? Professor, eu tenho que fazer quantia separada. Não, cara. É só pensar um pouco. Quanto é que é 2.000 dividido por 2? Ah, 2.000 dividido por 2 é 1.000. E 10 dividido por 2? 5. Então, você acabou de dizer a resposta. 1.005. Ah, interessante. Quer dizer que N é igual a 1.005? Exato. Então, o gabarito é o item A. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, cliquem em gostei. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Deixe um comentário aí com a sua dúvida. Ou então, falando o que você quiser sobre o vídeo. Eu vou adorar ler. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.